Bem-vindo a esse canal do Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda inglês de uma vez por todas e o melhor, de graça. Eu sou Elton Sá, seu teacher, e hoje nós vamos falar nessa série dos 365 dias sobre dias da semana, days of the week. Muita gente, muita gente confunde os dias da semana. Então eu quero falar para você agora, para que você aprenda a pronúncia de uma vez por todas, para que você saiba a sequência de uma vez por todas e você aprenda os days of the week, ok? E se você não é inscrito no canal, eu peço que você já se inscreva aqui no canal e ative o sininho, para que você não perca nenhuma notificação aqui, beleza? Show de bola, vamos para o vídeo então? Vamos lá, first day of the week, qual que é o primeiro dia da semana? Primeiro dia da semana é esse aqui, geralmente as pessoas vão para esse lugar aqui, certo? Então, Sunday, repeat, Sunday, Sunday. Depois nós temos o Monday, preste atenção aqui, não é Monday, ok? Não é Monday, é Monday, ok? So, Monday, então temos Sunday e também não é Sunday ou Sunday, não, Sunday, ok? Então, Sunday, Monday, Monday, e agora aqui, Tuesday, Tuesday, ok? Tuesday, esse aqui é um dos mais complicadinhos porque as pessoas confundem a pronúncia dele E na pronúncia aqui, ó, não é Wednesday, é Wednesday, é como se você falasse somente isso aqui, ó, vou botar mais ou menos como que você fala aqui, tá vendo? Ok? Wednesday, ok? Wednesday, show de bola! Então, escreve Wednesday, mas a pronúncia não é assim, a pronúncia é Wednesday, então vamos lá, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, beleza? E aqui vem um que as pessoas confundem, ó, esse aqui, Tuesday, com esse aqui que é o Thursday, Thursday, aqui vem o bendito TH, todas as vezes, Eu tenho vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre o TH, e lembra que sempre quando você vai falar o TH, você tem que lembrar do nosso amigo Romário, é isso aí, parceiro! O TH em inglês tem esse som e não tem como você fazer outra coisa, ok? Não é Thursday, não é Thursday, não é Thursday, é Thursday, Thursday, então aqui nós temos o Tuesday e aqui nós temos o Thursday, Thursday, beleza? E aqui, Friday, Friday, então temos o Thursday, Friday e aqui Saturday, então você tem duas formas de falar, Saturday or Saturday, Saturday, show de bola? Então vamos lá, hein? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Esse final de semana eu fiz uma viagem com o Theo e com a Su e chegando lá a gente ouviu uma música muito antiga, que eu já nem lembro mais de quem é, se vocês lembrarem, coloquem aqui embaixo nos comentários. E ele fala sobre os dias da semana, ele fala sobre Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday e aí ele fala, I don't care, it's Friday, I'm in love. I don't care, it's Friday, I'm in love. Se você lembrar de quem é essa música, coloque aqui nos comentários, eu depois vou procurar também o link dessa música para que você ouça e você reconheça aí os dias da semana nessa música, ok? Mais uma vez eu peço, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal para que você não perca nenhuma notificação, ativa o sininho e se você não curtiu esse vídeo, dá um joinha aí nesse vídeo e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisam de conteúdo em inglês, que estão estudando inglês ou querem estudar inglês, enfim, para que conheçam o nosso canal. E eu vejo você nesse desafio dos 365 dias, são 365 vídeos que a gente está dando aqui de conteúdo puro para você. É isso, vejo você amanhã, tchau! E aí